Olá galera, oi o Matheus aí do canal divulgando tudo oficial hoje eu vou deixar uma dica aqui para vocês como recuperar a senha do nss lembrando que essa dica só vale para se você está com seus dados atualizados, ou seja, e-mail, o número de telefone. Caso, se não tiver, no final desse vídeo eu vou te passar outro passo para você estar conseguindo aí recuperar a senha do INSS, ou seja, a senha do GovBR, porque toda a conta do GovBR é só muda de opção, o CPF, a senha é a mesma, então só muda de opção. Eu vou clicar aqui, bom, aqui eu vou entrar com o CPF, aqui está o CPF, aqui é, vamos colocar a senha, como eu não sei mais a senha, eu vou clicar aqui, aqui embaixo aqui, esqueci minha senha. Bom, aqui vai direcionar para essa página aqui, caso, vocês, se você estivesse fazendo isso pelo celular, era só entrar com o CPF, lá ia ter a opção de fazer reconhecimento facial, mas no caso aqui eu vou tentar recuperar aqui de outro jeito, então vou clicar aqui, não tem o celular, continuar, aqui aparecem as outras opções de banco, né, caso vocês, eu já ensinei isso aqui no meu canal aí, só que não dá para a gente ensinar bem direitinho, porque tem que ter equipamento para gravar, sobre como fazer isso através de um banco, só que para fazer isso através de banco, é preciso que você tenha um aplicativo e esse aplicativo esteja funcionando corretamente no celular, então eu não vou optar por essa opção, eu vou clicar aqui, recuperar de outra forma, que é a forma que eu vou recuperar, no caso aqui, ó, eu vou recuperar pelo e-mail, aqui está colocado aqui o e-mail, ou poderia estar colocado o número de telefone, então por isso é que eu, por isso é que eu falo para vocês, que para recuperar nessa opção aqui, tem que estar com os dados atualizados, então como eu tenho esse e-mail, está atualizado, o número de telefone está atualizado, então para me recuperar essa senha é muito fácil, entendeu? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou indicar aí, no final desse vídeo, para quem não tem mais o e-mail e nem tem mais o número de telefone, então vou clicar aqui em enviar o código, bom, aqui eu vou ter que ir lá no meu e-mail, pegar um código e colocar aqui, vou acessar aqui meu e-mail, bom, aqui já apareceu aqui, que agora eu vou clicar aqui, ó, clicar com o direito do mouse, copiar e vou procurar a página lá onde a gente vai colocar esse código, bom, vamos colocar aqui, eu tinha copiado com o direito do mouse, então vou colar e vou clicar aqui em continuar, aqui está pedindo para mim é digitar a nova senha, então eu vou, aqui está digitando a nova senha, então eu vou colocar aqui a nova senha, eu já tinha colocado aqui no bloco de nota, então eu vou só colar aqui e clicar aqui em continuar, bom, senha atualizada, concluí e agora eu vou entrar no GOV-BR, vou colocar aqui o CPF e aqui agora eu vou colocar a senha atual, clicar aqui em entrar, vou colocar aqui, é o que está pedindo aqui, bom, e aqui no sistema do INSS, a conta já foi liberada aí com sucesso, é todos os detalhes aqui da conta, quem vê mais, vê todas as ferramentas, então foi recuperado a senha aí com sucesso. Agora caso vocês não tenham mais o e-mail e nenhum número de telefone, eu vou deixar aqui o link desse formulário de contato, como eu falei aí no início, é dessa dica aqui para vocês, então vocês vão marcar aqui essa primeira opção aqui, não tenho mais acesso aos dados de conta cadastrados, então aqui vocês vão colocar o nome completo, aqui vocês vão colocar o CPF, aqui vocês vão colocar o e-mail válido, lembrando que esse e-mail válido que eu estou falando aqui é o e-mail antigo, pode ser de qualquer pessoa, caso vocês não tenham, eu já tentei criar um e-mail novo e colocar aqui nesse sistema aqui, só que ele não funciona, entendeu? O sistema aqui não aceita, às vezes até o e-mail que faz tempo que eu não uso, entendeu? Eu uso pouco, às vezes eu coloco aqui e no sistema aqui não dá certo, eu não sei porquê, então vocês colocam aqui o e-mail, é o e-mail antigo, o e-mail válido, aquele e-mail que vocês conseguem entrar com senha lá no e-mail para acessar, porque lá é onde vai enviar o código, onde você vai receber os dados para recuperação da senha. No caso aqui, dessa opção aqui, vocês vão marcar uma opção dessa, para a qual vocês querem atendimento, ou seja no NSS ou seja outros. Aqui vocês vão colocar o nome completo, o número do CPF e aqui vocês vão fazer assim, vocês vão tirar uma selfie, segurando o documento na altura do ombro. O primeiro lado da foto é sustentando o documento ao lado da foto, a altura do ombro, vocês vão tirar uma foto, aí depois vocês vão virar o documento do outro lado, onde tem os dados do documento, aí vocês vão tirar outra foto sustentando o documento à altura do ombro. Lembrando que essa foto, ela não pode ultrapassar os limites aqui, é do sistema aqui, tem que ser no máximo 500 por 500, entendeu? Ou que se puder também anexar em PDF, se não der, vocês podem fazer no formato de imagem mesmo, só que no máximo até 500 por 500, entendeu? Aí vocês vão enviar a primeira aqui do lado da foto, sustentando a altura do ombro, vai enviar aqui a primeira aqui, clicar aqui, procurar aí no computador ou no celular, entendeu? E a segunda, ao lado dos dados, vocês vão clicar aqui em enviar a segunda, entenderam? Aonde vocês salvaram aí no computador, ou seja, no celular. Depois vocês vão clicar aqui em enviar solicitação. No caso aí do... Quando vocês enviar essa solicitação, tem um prazo aí que eles dão aí de 7 dias útil. Pode ser que eles atendem antes disso. Já aconteceu comigo de eu enviar a solicitação, eles vão me responder no dia seguinte, é com 2 dias, com 3 dias, mas eles vão responder até 7 dias útil. Se chegar a 7 dias útil, eles não responderam, vocês tornam a enviar novamente a solicitação. Então, gente, era isso. Se vocês gostaram dessa dica, deixem seu joinha, se inscrevam no meu canal e até a próxima.